Valeram, valeram as explicações do técnico do Petrolina, né? É, é. Foi e fez a leitura correta, né? Fez a leitura correta, né? Fez a leitura correta, eu fiquei rindo um pouco aqui por causa dessa meio que entregada que o Neco deu, né? O erro do passo do Raniel, depois ele voltou atrás e tal. Mas acho que a leitura é essa mesmo, né? O Petrolina começou, de fato, mais corajoso, atacando mais, mas depois se perdeu. A melhor qualidade do esporte também se impôs em campo, né? O esporte é muito mais tímido que o Petrolina. E a abertura do placar fez toda a diferença. O jogo tomou outro rumo a partir dali, Rembrandt. Valeu, Cabral Neto. Valeu você que ficou com a gente e que acompanhou aí essa partida de quartas de final do Pernambucano. Esporte classificado vai enfrentar o Salgueiro na próxima fase. Um grande abraço a todos. Uma ótima noite de domingo para todo mundo. Na sequência, o Domingão do Faustão. Valeu, galera. Futebol na Globo, aqui é emoção. Futebol na Globo, aqui é o Domingão do Faustão. Futebol na Globo, aqui é o Domingão do Faustão. Futebol na Globo, aqui é o Domingão do Faustão. Futebol na Globo, aqui é o Domingão do Faustão. Futebol na Globo, aqui é o Domingão do Faustão. Futebol na Globo, aqui é o Domingão do Faustão. Futebol na Globo, aqui é o Domingão do Faustão. Futebol na Globo, aqui é o Domingão do Faustão. Tchau, tchau.